Quero andar contigo, ó Deus, e ser perfeito em Tua presença Quero viver Tua plenitude, andar por fé e não por vista Andar com Deus não é religião, é simplesmente uma decisão Pra que viver de aparência, sou diferente da multidão Eu quero andar contigo e permanecer nos Teus caminhos Pois sei que a Tua glória brilhará em mim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei, não temerei, pois o Senhor comigo está Eu quero andar contigo, ó Deus, e ser perfeito em Tua presença Quero viver Tua plenitude, andar por fé e não por vista Andar com Deus não é religião, é simplesmente uma decisão Pra que viver de aparência, sou diferente da multidão Eu quero andar contigo e permanecer nos Teus caminhos Pois sei que a Tua glória brilhará em mim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei, não temerei, pois o Senhor comigo está Diferente, diferente, diferente eu sou Fui comprado, resgatado, Tua graça me alcançou Fui comprado, resgatado, Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Eu quero andar contigo e permanecer nos Teus caminhos Pois sei que a Tua glória brilhará em mim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei, não temerei, pois o Senhor comigo está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.